Durante o outono e inverno vemos muitos casos de gripes e resfriados, provavelmente alguém já te falou para tomar aqueles suplementos de vitamina C para eliminá-los, mas será que eles funcionam? A vitamina C ou ácido ascórbico é um nutriente essencial que ajuda do nosso sistema imune, melhora a absorção de ferro, atua na regeneração dos músculos, peles, dentes e ossos, na formação do colágeno, na produção de hormônios e no metabolismo em geral. Além disso, é um poderoso antioxidante. Pouca vitamina C pode levar ao escorbuto, uma doença historicamente conhecida por afetar marinheiros durante longas viagens nas quais eles não tinham acesso a alimentos como frutas e vegetais. Muita vitamina C pode resultar em diarreia, náuseas, pedra nos rins e excesso de absorção de ferro. Como essa vitamina é solúvel em água, quando o consumo é maior do que 2 mil miligramas por dia, o corpo elimina o excesso na urina. A melhor forma de se obter esse nutriente é através dos alimentos, como laranja, abacaxi, kiwi, mamão, tomate, pimentão, brócolis e espinafre. Segundo a Anvisa, a recomendação é de pelo menos 45 miligramas por dia. Já o FDA recomenda 90 miligramas por dia. Mas quanto isso representa em quantidade de frutas e vegetais? 150 gramas de mamão papaya contém cerca de 95 miligramas de vitamina C, 100 gramas de brócolis contém 89 miligramas e uma laranja de cerca de 130 gramas contém 70 miligramas da vitamina C. Se você incluir algum desses vegetais na sua dieta diariamente, provavelmente já estará consumindo o suficiente. Mas será que os suplementos de vitamina C que encontramos nas farmácias em forma de cápsulas e tabletes combatem resfriados? Um estudo de meta-análise realizado em 2013, comparando diversas pesquisas com mais de 11 mil pessoas, demonstrou que tomar 200 miligramas de vitamina C por dia ou mais não preveniu os resfriados. Especificamente sobre o tratamento de resfriados com vitamina C também não demonstrou efeitos melhores que o placebo. Eles também demonstraram que tomar vitamina C não encurtou a duração do resfriado de maneira expressiva e nem tornou os sintomas mais leves, ou seja, a medicina não conseguiu dar suporte científico para essa indicação. Mesmo assim, é possível comprar esses suplementos, ainda que sua eficácia não seja comprovada. Isso acontece porque a legislação não considera esses suplementos como medicamentos, significa que eles não passam por aquela série de testes que os medicamentos precisam passar para comprovar seus efeitos, e também não são exigidos os mesmos requisitos sanitários na sua produção. Isso deixa a população desprotegida e exposta a produtos sem segurança e qualidade. Para fugir da gripe, você pode tomar a vacina tri ou tetravalente contra a influenza, que inclui a H1N1, e para não pegar resfriados, higienize sempre as mãos, evite ficar em ambientes fechados com muitas pessoas e o contato com alguém já doente. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir e também compartilhe nas suas redes. Até a próxima!